Mas Fernando, você vive viajando e postando foto? Como é que você ganha dinheiro? Como é que você trabalha? Essa é uma das grandes dúvidas que muita gente tem sobre a minha rotina nômade e é exatamente isso que eu quero compartilhar nesse vídeo exatamente como que eu consigo organizar a minha rotina pra conseguir aproveitar mas também trabalhar enquanto eu estou viajando Meu nome é Fernando Karnerski, sou nômade digital desde 2015 e em todo esse tempo viajando e trabalhando eu meio que consegui construir uma rotina de trabalho e também de como aproveitar os lugares onde eu estou pra tentar tirar o melhor proveito das duas coisas afinal, eu preciso trabalhar pra ganhar dinheiro e pagar as minhas viagens e eu preciso também aproveitar os lugares onde eu estou primeiro, porque eu estou viajando e segundo, porque eu preciso ter um pouco de seriedade mental e é exatamente isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo como é que eu faço pra organizar essa rotina bem, lá no começo, quando eu comecei a viajar quando eu comecei com essa rotina nômade eu sim passei pela maior frustração que muita gente deve passar que é justamente estar nos lugares ou viajar e muitas vezes ter que trabalhar pra caramba sem conseguir aproveitar direito então, como é que eu fui corrigindo isso ao longo do tempo? então, desde a minha primeira viagem lá pra Miami onde eu estava numa cidade incrível e eu precisava trabalhar, mas ao mesmo tempo eu precisava aproveitar, enfim, pra conseguir aproveitar a cidade eu consegui meio que evoluir pra um modelo de trabalho no qual hoje eu trabalho basicamente com um modelo de horas e nesse modelo de horas eu tento meio que prever como serão as minhas horas ao longo da semana e eu tento separar muito bem essas horas durante a semana quando eu falo em separar essas horas você precisa pensar o seguinte uma pessoa normalmente trabalha 44 horas por semana um empreendedor trabalha talvez 60 horas por semana porque ele acaba trabalhando muito mais eu cheguei no modelo que hoje eu trabalho aproximadamente 30 horas por semana e essas 30 horas elas não são divididas exatamente ao longo da semana o modelo que eu consegui chegar e o modelo que eu consegui fazer é basicamente o seguinte, hoje eu trabalho a maior parte das minhas horas nas terças, quartas e quintas isso quer dizer que todas as reuniões, todos os compromissos importantes os relatórios, os planejamentos eu geralmente vou fazer nas terças, quartas e quintas e quando eu estou viajando você precisa pensar mais ou menos o seguinte nesses dias eu fico em casa e aí eu falo casa porque, enfim, como eu não tenho uma casa eu fico em Airbnb, hotel mas geralmente nesses dias eu fico nesse lugar onde eu estou hospedado por quê? porque eu preciso estar confortável, eu preciso comer bem eu preciso de internet boa eu preciso, enfim, pensar, sentar e trabalhar enfim, fazer tudo isso durante esse dia nesses dias eu tendo a trabalhar mais ou menos umas 8, 9 horas então se você pensar que eu trabalho em média umas 8 horas praticamente sem parar nesses dias isso dá aproximadamente 24 horas então das 30 já foram mais ou menos umas 24 horas já foram 3 dias de trabalho aí o que eu faço? nesse meu modelo de organização obviamente que ele depende do fuso horário também enfim, tem alguns fatores que podem influenciar isso mas a grosso modo eu faço isso e aí eu pego o seguinte as sextas e as segundas-feiras são os dias que eu faço o trabalho mais leve então é o dia que eu vou responder um e-mail eu vou gravar um vídeo eu vou programar um post enfim, vou fazer coisas mais tranquilas então eu consegui organizar a minha agenda para que nesses dias eu consiga fazer coisas mais leves e aí sim, nesses dias são os dias que eu vou trabalhar de café são os dias que eu vou trabalhar da praia de co-working, de lugares de fora por quê? porque muitas vezes, dependendo do lugar onde eu estou às vezes a internet não é tão boa então aqui em Dubai mesmo Dubai tem uma internet incrível só que dependendo do café que eu vou às vezes a internet é boa às vezes ela está falhando às vezes ela não está disponível então às vezes eu passo alguns perrengues por isso que eu deixo para fazer o trabalho mais remoto eu diria, na rua geralmente nas segundas e nas sextas que são os dias que eu tenho que fazer coisas mais tranquilas então às vezes se eu precisar depender do 4G eu posso resolver o problema pelo 4G já nas terças, quartas e quintas que eu preciso de uma internet boa para fazer ligação para fazer várias coisas importantes para os meus clientes eu fico em casa porque eu sei que a internet é boa é muito mais confortável é muito mais prático de trabalhar com isso eu consegui chegar nesse modelo que eu trabalho então 24 horas na terça, quarta e quinta ou seja, 8 horas por dia e na segunda e na sexta geralmente eu trabalho mais ou menos umas 3 horas por dia para resolver essas coisas menores consequentemente isso fecha um padrão de mais ou menos umas 30 horas por semana e consequentemente eu consigo organizar muito melhor o meu trabalho para isso uma coisa importante que eu consegui fazer é que eu não vendo um trabalho com um resultado final somente eu geralmente combino com o cliente a quantidade de horas que eu vou trabalhar isso tem facilitado muito a minha vida porque eu sei exatamente quantas horas eu vendi para os meus clientes eles sabem quantas horas eles vão esperar de trabalho meu e nessas horas eu tento dedicar o máximo possível de trabalho então ao invés de pegar um cliente que eu vou falar que eu vou fazer tudo e vou, enfim, gerenciar tudo e fazer tudo e muitas vezes gastar, sei lá, 14, 15 horas por semana para fazer isso eu fecho trabalhos mais tranquilos eu poderia te dizer para mim que já trabalho com isso há bastante tempo que vão dedicar mais ou menos ali 2, 3, 4 horas por semana para eu conseguir organizar a minha agenda e conseguir organizar o meu trabalho eu só consegui isso migrando mais ou menos de um modelo de gestão, de mídia de trabalhar com anúncios e tudo mais para um modelo muito mais de consultoria então hoje maior parte dos meus clientes inclusive é consultoria e por isso que eu consigo chegar nesse modelo inclusive de horas que acaba sendo muito mais prático para distribuir as reuniões e distribuir todo o trabalho com isso eu consigo então organizar muito melhor essa minha rotina e aí uma coisa legal que acontece e é uma coisa que eu já fiz aqui em Dubai que às vezes eu faço isso nos lugares onde eu estou viajando isso quer dizer que o meu dia, a minha semana de trabalho ela tem 3 dias muito puxados que são 3 dias que eu vou trabalhar pra caramba aqui em Dubai, por exemplo, eu trabalho das 2 da tarde até meia-noite praticamente já em alguns dias na segunda e na sexta, por exemplo eu consigo aproveitar e uma coisa legal é que eu consigo emendar um final de semana então, por exemplo, uma coisa que eu vou fazer aqui em Dubai nos próximos dias que é ir pra Abu Dhabi, que é uma cidade aqui do lado é basicamente fazer o seguinte na sexta que eu preciso trabalhar eu acordo cedinho, trabalho até meio-dia resolvo todas as coisas que eu tenho que resolver isso quer dizer que sexta tarde eu estou livre sábado eu estou livre domingo eu estou livre e na segunda eu posso voltar no final do dia eu posso voltar lá, sei lá, 3, 4 horas da tarde porque aí eu vou trabalhar no restante do dia porque eu preciso de mais ou menos essas 3 horas é assim que eu consigo aproveitar os lugares que eu estou e é assim que eu divido a minha rotina nômade então quer dizer que eu trabalho muito por 3 dias esses 3 dias eu fico trancado dentro de casa eu não saio de casa praticamente agora, nos outros 4 dias eu divido entre trabalhar um pouquinho nos cafés e nos lugares onde eu estou e realmente descansar, realmente relaxar foi esse o modelo que eu consegui aperfeiçoar pra hoje chegar nessa rotina que eu tenho muito mais tranquila então assim, eu trabalho sim intensamente em alguns dias mas nos demais eu consigo descansar e aí hoje, inclusive, eu trabalho com aproximadamente 14 clientes então se você pensar que eu tenho 14 clientes esses 14 clientes me trazem dinheiro eu consigo dedicar essas horas pra 14 clientes consigo gerenciar eles basicamente por 2, 3 horas por semana pra cada um deles e eu consigo então ganhar dinheiro o suficiente mas eu também consigo aproveitar o meu tempo que também de nada adiantaria eu trabalhar, sei lá 30, 40, 50 horas, ganhar muito mais dinheiro só que eu não consegui aproveitar não consegui descansar não consegui visitar os lugares onde eu estou então isso é uma coisa importante um detalhe também sobre essa minha rotina é que assim ah, Fernando, quer dizer que você não trabalha no final de semana? mais ou menos porque eu acabo fazendo coisas pessoais então, por exemplo, gravar um vídeo pro YouTube rever minhas finanças enfim, tem coisas que obviamente eu acabo fazendo no final de semana mas o trabalho em si, o trabalho duro ele geralmente se concentra nas terças, quartas e quintas todas as reuniões, todos os compromissos grandes eles são nesses dias e com isso eu consigo muito manter essa sanidade mental eu consigo aproveitar melhor os lugares eu consigo aproveitar muito mais o que eu estou fazendo enfim, onde eu estou, inclusive e com isso eu espero ter te dado uma luz se você está pensando em virar nômade e até se você não está virando nômade se você trabalha em home office se você pensar que você pode trabalhar de home office num modelo parecido com esse talvez você consiga ter muito mais liberdade muito mais facilidade pra trabalhar concentrando os seus dias de trabalho em dois ou três dias da semana e aproveitando muito melhor os demais dias isso pode ser muito legal isso pode ser muito gratificante pode ser muito... pode ajudar muito a sua sanidade mental eu poderia te dizer bom, espero que você tenha gostado desse vídeo se você tiver qualquer dúvida lembre de colocar na caixinha de comentários lembre de dar like nesse vídeo se você ainda não segue o canal lembre de seguir pra você conseguir receber dicas de nomadismo digital marketing digital Google, Facebook, Analytics enfim, todos esses conteúdos que eu falo aqui enfim, espero que você tenha gostado desse conteúdo eu te espero no meu próximo vídeo e até mais tchau 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 tchau